E aí DJ Blakes, lança as pura pôr, só mandaram o original. DJ Blakes não manda recado, ele não avisa, o foco é o golpe, nessas bandida uma hora da manhã, a safada me liga, sabe que é resumo, prota na minha vida, pega a roça, mete, mete, mete na piriguita, pega a roça, mete, mete, mete na piriguita, o foco é o golpe, nessas bandida, o foco é o golpe, nessas bandida pega, pega a roça, mete, mete na piriguita, pega, pega, roça, mete, mete na piriguita. Cê tá morena? Cê tá lourinha? Cê tá magrinha? Cê tá branquinha? Quero ver você sentar na minha festa junina. Cê tá morena? Cê tá magrinha? Cê tá rurinha? Cê tá branquinha? Quero ver você sentar na minha festa junina. Se concentra, vai menina, se concentra na batida. Se concentra, vai menina, se concentra na batida. Se concentra, vai menina, se concentra na batida. E aí DJ Blakes, lança as puras pôr, só mandaram o original. DJ Blakes não manda recado, ele não avisa. O foco é o golpe, nessas bandida, uma hora da manhã. A safada me liga, sabe que é resumo. O foco é o golpe, nessas bandida, o foco é o golpe, nessas bandida. Se concentra, vai menina, se concentra na batida. Se concentra, vai menina, se concentra na batida. Se concentra, vai menina, se concentra na batida. Se concentra, vai menina, se concentra na batida.